emissoras do rádio. Início aqui nas ondas da Panorama o seu papo de esportes Copa do Mundo com seu titular o papudo número dois meu amigo Marcílio de ponto Carvalho Marcílio é um prazer tá aqui com você bem-vindo ao programa bom dia. Bom dia Otávio bom dia ouvintes da Rádio Panorama bom dia internautas ligados no programa. É isso aí. Vamos que vamos hoje Brasil de novo. Vai? Vai hoje passa né? Porque se não ganhar de Coreia vai ganhar de quem? Olha não ganhou de Camarões hein? Pois é mas jogou jogou com time vamos dizer reserva e jogou bem não vamos falar que jogou mal contra Camarões perdeu o gol criou criou várias chances de gol Camarões em um ataque fez o gol quer dizer é futebol. Futebol. Pode acontecer isso hoje? Pode acontecer isso hoje? Pode. Pode. Mas olha só o que o que que o nosso treinador querido fez ele ele tá como ele tá precavido ele vai ele joga com dois laterais que não que não passam do meio de campo Danilo na direita já não passava vai jogar na esquerda você acha que vai passar no meio de campo? Militão é zagueiro vai jogar de lateral então a quem vai trabalhar lá na frente é o Paquetá que vai jogar do lado contrário junto com Rafinha na direita e o Neymar que vai encostar no Vinícius Júnior. Então vamos esperar uma grande jogada e um grande lance que sai o gol rápido. Mas você tá dizendo que o Brasil vai jogar por uma bola? primeiro tempo sim vai ser enroscado primeiro tempo eles Coreia vai correr muito vai marcar muito e Neymar todo mundo sabe tá falando Neymar tá Neymar tá tá jogando com uma botinha protetora ele torceu o pé faz dez dias. Um momento um momento um momento agora você pisou no calo do Neymar eu pergunto com a chegada de Edson Vander Edson Vander eh bom dia bom dia dono Octávio Marcílio ouvintes do papo de esportes agora 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 sentiu firmeza o papo de esporte agora vai agora terminei de afundar o o o o a pergunta que eu faço para ambos é a seguinte com o Neymar ou sem Neymar o Brasil vai ganhar? Ah claro. Se Neymar não joga porque o Tite o Tite não jurou que Neymar ia entrar ele estando bem ele joga vai pro jogo e aí? E se ele não for? Brasil ganha. Não hoje o Brasil ganha. Hoje o Brasil ganha. Coreia ganha. Edson Vander. Ganha ganha mesmo sem o Neymar é um é uma peça fundamental isso é indiscutível tem o lado seu lado celebridade que as pessoas criticam e que acaba prejudicando a imagem dele como como jogador mas ele é importante. É um jogador espetacular sempre tem dois três em cima dele. Toma o pontapé o tempo todo então não pode. A rapidez, o raciocínio, o fato de hoje por exemplo ele tá também armando a a jogadas né? Porque dizer e acabou ficando mais. E quem bate falta no Brasil? No caso da seleção é o próprio Neymar. Só o Neymar. Mas enfim mas assim eu peguei o o finalzinho do do comentário aqui do do Marcílio falando a respeito de fazer um gol. Não não de fazer um gol rapidamente isso isso é importante porque acaba mudando porque você pega uma Coreia do Sul que vai entrar definitivamente pra marcar e correndo. E e tentando aproveitar as situações de contra-ataque. Os caras correm. Essa situação não vamos fazer tudo pra não tomar o gol. Essa é o que tem na cabeça do time. Vamos pro pênalti. E aí a gente se pintar a oportunidade a gente vai e faz o contra-ataque. Aí a situação pode mudar completamente se o Brasil conseguir encontrar o gol. O que aconteceu com Inglaterra e e Gana. E Gana. A partir do momento que fez o gol. Abriu o jogo. Ontem com o jogo da França e também foi exatamente a mesma coisa. Ah o time da Polônia tava tava segurando depois que a França fez o gol aí a Polônia teve que partir pra cima e os espaços pra França foram ah abrindo um atrás do outro. Aí deitou e rolou. Deitou e rolou. Então olha só agora. Tudo isso muda a configuração da da partida. Ok. Então nós vamos resolver o jogo pra hoje Brasil passa. Se o Brasil passa nós vamos ter aí ou ou a Inglaterra ou a França que demonstraram muita força caso vá pras semifinais o Brasil tem condição de passar por esses dois times que mostraram ataques poderosos e o e o e o e o e o Mbappé. Eu tô gostando eu tô gostando do seu otimismo a gente tá nas oitavos você já pulou as oitavas já tá aí na semana. Tem Croácia né Croácia e Japão. E Japão. Nas quartas de quartas. Quartas. Nas quartas. Nas quartas. Que que pode pegar nas quartas. Nós vamos pra semifinais. Semifinal vai ser Holanda. Tô gostando do otimismo. Ou ou Argentina. Não pega em nenhum dos dois. Ah é Inglaterra. Holanda ou Argentina. E aí? A Argentina não tá jogando nada. Já perguntaram já perguntaram você acha que o Brasil vai pegar na numa semifinal. Sim. Sempre vai ser uma tarefa difícil. Seja Argentina seja Holanda. Holanda já eliminou o Brasil em outra situação em agora recentemente a Argentina é sempre um ou já foi campeã da da Copa América. Nosso maior rival sul americano. Nosso maior rival foi campeão em cima do Brasil dentro do território nacional agora recentemente então é uma tarefa complicada é uma tarefa difícil mas eu aposto mais na seleção em situações como essa por exemplo um Brasil e Argentina eu confio mais na seleção do que de repente uma um outro time mais fácil. Vou 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 torcer pra acontecer o Brasil crescer numa dificuldade. Na maior dificuldade. Porque hoje o Brasil tem a obrigação de ganhar. Obrigação. Se bom se não ganhar. Hoje. Pega a mala e vem embora. Pega a mala. E vai apanhar aqui no. Se vier pra cá. No cuspir o ouro do grife do churrasco que eles comeram né. Aí se não ninguém vem pra cá. Se não passar por hoje aí vai ser um vexame histórico né. Você cair nas oitavas de final. Eu acho que oitavas não tem zebra. Oitavas de final não tem zebra. Quem que vai pras cabeças então? Cabeça lá é. Lá 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 vai pelas semifinais. Semifinal Holanda. Holanda vai. Holanda passa pela Argentina. Passa pela Argentina. Brasil. Brasil passa. França. França passa. Espanha. E o Brasil nesse quarteto Brasil tem chance de ser o grande campeão. Com a França. Chance tem. É futebol. É futebol porque olha aqui. Eu já botei em sete anos menos que Neymar. Sim. E dez anos menos que Messi. E já ganhou uma Copa. Sim. E quem é o artilheiro da Copa hoje? Sim. Com cinco gols. E você viu. É mapê. Tu viu a bola que ele comeu agora né. Você virou e falou se o Brasil tem chance. O Brasil tem tanta chance quanto a França, quanto a Argentina, quanto a quanto a Espanha. Todos eles perderam. Meu amigo é futebol. Meu amigo é futebol. E agora dentro do que o Marcílio falou que nas oitavas não tem não tem surpresa pra você ver. França passou, passou a Argentina e passou também. Ah é outro agora que já não já não vai me ocorrer mais. Ou seja, os favoritos passaram, né? Inglaterra. Inglaterra passou bem. Mas vocês estão com esse otimismo todo mesmo sabendo que o Brasil tá tá vai passando adaptado. Porque o Brasil está adaptado. O Brasil já perdeu dois laterais esquerdos, né? O Neymar não vai se recuperar plenamente até o final dessa Copa. Não adianta a gente ficar se iludindo. Vai ficar jogando de bota. Vai jogar com a botinha. Vai jogar de botinha. Não pode mais. Vai jogar. Se jogar hoje é meio tempo. Tá proibido a injeção. A infiltração. A infiltração. Otávio, nesse sentido, eu tenho uma coisa. Vai ter que tirar o pé. Eu tenho uma coisa pra dizer assim pra seleção e pro Tite. Te vira malandro. Você vai e se adapta. A França já chega pra disputar a Copa do Mundo com oito dos seus principais eh titulares eh já com esses desfalques e perde mais jogadores. Benzema. Benzema. Foi cortado. O melhor. Giru virou artilheiro três gols. Ou seja. Os reservas se viraram e tão aí. Então tem que pegar. Não falo que a seleção brasileira tem três seleções e que não sei o que. Então vai, bora, bota a segunda seleção e quero ver. Agora. Tem que se adaptar, tem que pegar e e fazer as mudanças necessárias, né? E e ou seja, se a seleção brasileira não tem condição de fazer isso, nem outras, nenhuma outra seleção vai ter. A gente viu o Bruno Guimarães entrou, o Brenner entrou bem, né? O o Antony parece que tremeu, mas é um jogador zaço. O Vinícius ganhou a posição que era ele era reserva. Reserva e já chegou como titular e agora hoje Neymar com a botinha ele vai ele vai ser mais rápido. Ele não vai ficar segurando bola pra tomar pra tomar pancada. Se tomar é uma só ele sai. É. Esse aí eu acho que a nossa vai ser vantagem pro Brasil. Tá jogando com tornozeiro de vidro. E vai entrar dois, três em cima dele pra não adianta achar que não tem moleza. Placar pra hoje meu caro Marcílio. Eu vou eu vou de dois a zero. Vai de dois a zero. Quem? Brasil. Ah sim. É sou fã. Eu vou de dois a um. Dois a um acho que tá bacana. O Marcílio tá falando a gente, eu vou entregar aqui, o Marcílio tá falando dois a zero, mas no bolão lá do prédio dele. Não, no camarões, camarões. Eu puse o três a zero. Três a zero. Não, aqui aqui nos microfones, no lá no no condomínio. Aqui lá foi vergonha. Quanto foi no condomínio? Condomínio foi zero a zero. Eu chutei um a um porque eu tava otimista. E no condomínio eu vou entregar, o Marcílio já cravou um a zero pra Coreia lá. Ele tá afim de pegar dinheiro de qualquer jeito. Aposta é então. Edson Vander. Dois a um. Dois a um. Dois a zero. Dois a zero. Então vamos eu acompanho aqui o relator Marcílio dois a zero. Eu vou chutar o placar aqui do professor Ronaldo que não tá aqui, mas certamente ele chutaria isso quatro a zero. Quatro a zero. O que o otimismo é esse? É, pois é, você vê. E o Vinícius faz seu primeiro gol na Copa? O Vinícius ele vai primeiro ter que botar pra fora o ouro que ele comeu desde aquele bife de nove mil reais junto com o relógio e três mil milhões do do militão e você vê o Casimiro é um cara humilde relógio dele é só de dois milhões. Os caras, pô, assim, é um país, são milionários, então podem. Mas que seja eh que trazendo o caneco tá ótimo. Agora se perder, como disse o Gerson, ó. Mas o Otávio aqui, tá falando, o Alisson é um dos melhores goleiros da Copa. Sim. Mas não foi uma bola nele. Foi uma e entrou. A única que foi, chegou lá. Ah não, foi, foi no reserva, né? Foi o Enderson. Ah, foi no reserva. O Alisson não tomou nada. Ele foi uma bola nele. O Alisson não jogou. Não vai tomar nem um gol nessa Copa. É que nem o Botafogo, né? Não perde quando não joga. Não toma gol quando não joga. Falar nisso, o goleiro do Botafogo no sábado defendeu um pênalti, empatou o Botafogo. Em Crystal Palace? Em Crystal Palace, zero a zero. Grande defesa espetacular do Lucas Peri. Muito bem, que efetou a derrota. É uma, é a Copa que tá acontecendo agora? É uma, é uma expulsão. Agora a gente vai. Não, é que tá acontecendo uma Copa agora também, Copa Didas, não sei das quantas. E o Botafogo já, já vai, a próxima temporada vai ser feita lá no Estados Unidos, na Europa. A pré-temporada. A pré-temporada. Exatamente. E a federação diz que vai cortar o subsídio dele. Olha aqui, o Marco tá dizendo, o tal do som é bom, mas não carrega o time nas costas. É muito mascarado. Cinco a isso que é. Não joga no Bragantino. Joga no Bragantino? Banco do Bragantino. Banco do Bragantino. Ah, pelo amor de Deus. O som. Banco do Bragantino. Cinco, ele aposta cinco a um, isso é que é otimismo. É, é, é jogador pra Coreia. É, é jogador pra sul-coreano ver. É, exato. Como o Edson disse, é um mascarado. Senhores, então, vamos ver que que vai dar. Daqui a pouquinho, nós temos aí, esse, essa seleção brasileira entrando em campo, eu queria te agradecer imensamente, o meu querido Edson Vander, substituindo o professor Ronaldo com galhardia. Estamos aqui. Professor Ronaldo, o Abranches, valeu Edson. Abraço Otávio, Marcílio, ouvintes do Papo de Esportes. E meu caro Marcílio de ponto Carvalho, valeu demais, obrigado. Abraço a todos, eu queria mandar um abraço especial pro comandante Frederico. Grande, grande companheiro botafoguense de coração. Abraço a todos e ótimo jogo. Ótimo jogo, por enquanto Japão tá no oixo com a Croácia, já estamos aí com onze minutos do primeiro tempo. E é isso, Papo de Esportes volta no próximo jogo do Brasil, se ele, o Papo Copa do Mundo, se tiver, e esperamos que tem, vai ter com certeza, né Marcílio? Croácia. Não é? Croácia. Croácia. Edson Vander, valeu. Abraço gente. Professor, o meu caro Marcílio, valeu. Tá aí, Papo de Esportes voltando na próxima segunda-feira, como eu já falei.